Olá Infantil 5, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, estou com muita saudade de todos vocês. Hoje na nossa aula de conhecimento de mundo, nós vamos continuar falando de uma autora brasileira, que é Tassila do Amaral. E de modo especial nós vamos tratar da obra dela chamada A Feira 2. Essa obra, a feira, ela é repleta de cores e formas e ela serve como mostruário visual das frutas, verduras e legumes que tem o nosso país, dessa diversidade de sabores que nós temos. Então, essa obra aqui, ela retrata muito bem o que nós ainda temos muito próximo de nós, que são as feiras onde vende os mais diversos produtos e de forma especial e particular os gêneros alimentícios. Quem já foi a uma feira? Quem já comprou algo na feira? Quem já visitou aquela feira que tem próximo da nossa escola? Ah, então depois vocês me relatem o que vocês mais gostaram, né, nessa obra da feira. Qual é o alimento que vocês mais gostaram desta obra? Vocês vão registrar lá na atividade de vocês, do jeito que vocês souberem desenhar esse alimento. E nós também vamos fazer um quebra-cabeça do autorretrato de Tassila do Amaral. Antes de fazer o recorte, como está indicado na nossa atividade, você deve utilizar lápis de cor, tinta ou cola colorida, na cor vermelha, para pintar o autorretrato de Tassila do Amaral. Foi indicado para que vocês cortassem, depois de colorir, em quatro partes, lá em cima do pontilhado. Em seguida, nós vamos precisar, né, antes da cola, nós vamos utilizar a tesoura, depois de ter feito a pintura, certo, do autorretrato de Tassila. Depois nós vamos utilizar a cola, certo? E vamos na folha seguinte, que está aí na nossa atividade, fazer a colagem, né, montando esse nosso quebra-cabeça, certo? As frutas que mais apareceram aqui nessa obra foi limão, caju, abacaxi. Aí você vai lá e vai pesquisar frutas, né, que tenham as cores verde, amarelo e vermelho. E assim, ó, ficou pronto o nosso quebra-cabeça do autorretrato de Tassila, que também está no nosso bloco de atividade. Beijão infantil! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.